E fique de olho em seu irmão. Não deixe ele aprontar nada, então eu vou ortar. E digo a ele que sou meu irmão? Desde que despoida eu vou dizer. Quando? Quando eu achar que é hora, Tadeu. Que nem você disse que é meu pai, né? Alguma vez já lhe fartei? Não, senhor. Então. Cara, eu não falo para os outros, causa que isso não muda nada que eu sinto por você. Nem pela sua mãe. Eu nunca fiz questão nenhuma disso. Fiz. Eu não gosto que filho meu me trate desse jeito. Juventino responde de maneira ainda pior. Cara, causa que não foi criado no lombo de meu cavalo. Mesmo assim o senhor ainda me trata como se eu fosse filho da empregada da casa. Fui. Amor, não posso imaginar? Amor! 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 Tchau, tchau. 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 Eu nem sei como lhe dizer isso, padrinho. Mas o seu filho, o Juventino, ele foi pro Niá, bateu os retratos e até agora não voltou. Eu sinto lhe dizer isso, padrinho, mas seu filho sumiu. Calma.